Bate Outra Vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Que enxume as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas e sal O perfume que roubam Bate Outra Vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Que enxume as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas e sal O perfume que roubam Como dizia Devias vir Para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhavas meus sonhos Forfim 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 Legenda Adriana Zanotto